O seu fone de ouvido estragou, ó gente, ó simples, pega a caixinha do seu fone, coloca o quente colorido pra ficar mais bonito, espera secar, ó lá ó, não tem nenhum fio. Olha, gente, não tem nada pra decorar a unha, pega a casca do ovo, amassa, pega um ovo que tem a casca mais bonita, ela vai ficar bem bonita a sua unha, você pega a casca do ovo, bem macetadinha, vai. Recorre, entra. O seu fone de ouvido estragou, ó gente. O seu fone de ouvido estragou, ó gente. O seu fone de ouvido é um fone de ouvido estragou, ó gente. O seu fone de ouvido é um fone de ouvido, ó gente. Obrigado. 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 Eu me enquido o habilidade por todos os dados. Eu sei onde quero estar. Me seguindo. Ready, stead, vai! Introducendo a sua campeã. O que é isso? Vamos ver aqui. Meu Deus do céu, a internet é ruim. A gente vai pegar um sablo, não. Vamos ver aqui. Sim. Eu queria pegar um sablo, por favor? Eu vou pegar um sablo aqui. Eu vou pegar um sablo aqui. É... Eu vou pegar um sablo aqui. Eu vou pegar um sablo aqui. Eu vou pegar um sablo aqui, vamos pegar um sablo aqui. Ah! Mas, sim é aquilo assim mesmo. Você vai pegar um sablo aqui, entra na linha também. Você vai pegar um sablo? Emapê? Emai... O que é isso? o que é isso? o que é isso? E aí, amigos, isso não está com nós. E aí, amigos, vamos lá. E aí, amigos. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?